Autoridades indianas estão restringindo os principais festivais religiosos que começam essa semana e atraem grandes multidões. Governos estaduais advertiram que uma nova onda de covid-19 já começou no país. A decisão afeta principalmente a capital financeira indiana, Mumbai. O país de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes viveu um período devastador de novos contágios pelo coronavírus em abril e maio. Agora, os indianos tomam medidas drásticas para evitar multidões e novos focos do vírus. O prefeito de Mumbai informou que a terceira onda já está na região. As declarações foram dadas há dois dias do festival Hindu Ganesh Kathurti, que começa na próxima sexta-feira. As autoridades destacaram que o recente aumento do número de casos no estado de Kerala, no sul do país, tem relação com o festival de Onan, realizado em agosto. A última onda da covid-19 sobrecarregou os hospitais na Índia e deixou mais de 200 mil mortos. O colapso sanitário também veio depois de um dos maiores encontros religiosos do mundo, o Kumbh Mela, que atraiu cerca de 25 milhões de peregrinos hindus.